Música Todo mundo já sabe que a atividade física é a melhor forma de evitar diversas doenças. Por isso o Poder Judiciário investe na qualidade de vida dos servidores. No Fórum de Vazegrande, a ginástica laboral tem movimentado os departamentos e garantido uma vida mais saudável. Essa turma, pra lá de animada, é formada pelos servidores do Fórum de Vazegrande. E toda essa disposição está associada à ginástica laboral, que é feita diariamente em cada setor. Música A ginástica laboral proporciona diversos benefícios para quem a pratica. Um deles é a prevenção de doenças, como a tendinite. Eu, particularmente, no meu desempenho, até nos afazeres em casa, que eu tenho muitas dores aqui no braço, né? Eu estou sentindo, assim, realmente muito bem. E é uma forma de alongar, exercitar, né? E descontrar e, com certeza, a pessoa produz mais, né? Desenvolve melhor o trabalho. As atividades aumentam, por exemplo, a circulação sanguínea e ajudam na postura, além de trazer outros benefícios. E a ginástica laboral, ela demora, em média, quanto tempo? De 10 a 15 minutos. É o tempo que eles têm pra descansar, pra se recompor, né? Voltar de novo ao trabalho. O importante é a interação, todo mundo participando. É isso mesmo, né? Parar um pouquinho, participar da ginástica laboral. Pra termos uma saúde boa, você tem que estar com a cabeça bem. E pra você estar bem, você tem que participar dessa ginástica, que é movimentar o corpo, né? Dá pra sentir já o resultado aí dessa ginástica laboral? Já percebe alguma diferença? E muita. Faz 16 anos que eu trabalho no Poder Judiciário e dentro de um ano houve esse investimento, né? E a gente que vivia cheio de dores, graças a Deus, agora tem saúde pra continuar mandando a máquina funcionando. E o pessoal aqui, ó, vai todo mundo no ritmo da música pra poder fazer a ginástica laboral. E o pessoal aqui, ó, vai todo mundo no ritmo da música.